E você também sabe que eu não quero, que eu não vou, que eu não vou Esquece sua voz, que tá pra ele, seu azul Só eu e tu, o mundo pra nós Ahm... Oh, eu tô gravando A Indira tá xingando Tô mesmo Gosto assim Ó Não bosta nenhuma, cagou pra mim, continuou fazendo barulho E aí, seus loucos Como que tu tá hoje, hein Esse som da intro, coisa mais linda, tem reação no canal Cris e Lucas Carlos, céu azul Se você não ouviu, vai tá na descrição pra você ouvir E se você não viu a reação, assusta que está muito buena Pediram muito pra fazer as melhores rimas do César César Só Só Ó, já tamo como? Tamo preparada já, né? Em Chars, cara, se você não assistiu, assim, na boa Assiste o vídeo de reação das melhores rimas do Em Chars Eu tô até agora chocada Chocada E aqui a gente já sabe que o tomba é garantido E play Ave Maria, hein Segura na minha mão, vai dar tudo certo Tô contigo, você tá comigo Não importa o que cê fala, eu falo o que cê quiser Cê tá ligado, parça, não vai tirar o fato de eu ser mulher Eu falo o que eu quiser, cê não pode tirar isso Tá ligado pra mim, seu rap, seu freestyle é um lixo Eu respeito todas as minas, pois é o berço da cultura Eu não respeito você, não é pelo gênero, é pela postura Hum, tem reação no canal, hein? Uou, uou, aham Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Esse é o grito dos aliados Mostrando o hip-hop que tá sempre interligado A chapa é quente, é bom ficar ligado Você bota a caixa quente, mas meu sangue é congelado Eu não volto pra casa, César é mais frio Botando o clima aqui, cê sabe que fica sombrio Come meu coração, melhor ficar ligado Meu coração é de pedra e hoje cê morre engasgado É muito engraçado, hoje cê vai pro chão Infelizmente, mano, a sua mente é uma prisão Cê tenta fazer rap, mas está sempre perdido E nesse labirinto, cê sabe que é iludido Cê volta pra casa, maldade não vem de interno Esse boné é seu passaporte pro inferno Por isso eu te derrubo, não tenho o que fazer Eu faço por trabalho, você vai pro lazer, é infeliz Por isso nessa base eu te mastico Criança imatura, eu vim te botar de castigo Não tem ideia nela, é você que tá querendo Cê pegaria o César? Nem fudei Ela não quer ficar comigo? Demorou, só uma pergunta maresia Quem te perguntou? Ah, ah, satispação Somos a voz da periferia Mostrando no freestyle o ritmo e poesia Mas alguém avisa pra esse cara aqui Que em cima desse mal que só aceitamos DFC, coisa que você não ganha Por isso cê vai pro chão César mostra como faz Isso aqui que é adicção Você quer ideologia? Eu sou a própria E você vai perder, é uma coisa óbvia César é o X da questão E a questão do X E o resultado da equação É causar sua cicatriz Tendo uma voz é como sua só raiz Descebo o cúlio Que eu passo a rua E isso daqui que dá orgulho Deixa filmar É a sua última batalha César pega o mic Não é somente ele mentirária Quando para dispara fazendo a rima louca Você não tem isso amigo Então mano, fecha essa boca Sua mente calada Você não é poeta Quando abrir a boca Cê sabe que é pateta Por isso que eu desmonto você Na frente do povo Depois desmonto e remonto Só para desmontar de novo Pariu? Pé na porta E também Pé no seu banco Não tem respeito Em questão de caminhada Por isso que agora Eu sou da pedrada Irma lá do meu pé Ele tá ali meu chapa Já que gostou tanto Pega no colo E leva ele pra casa Porque aqui cê sabe A César é MC no nome Seu pesadelo Quando pega o microfone Falou que eu sou diversão Mas não teve o zelo Então eu tinha que assassino Agora o pesadelo Não é por nada não Brinquedo assassino Te mostra que na rima Pra você Sou Constantino Falou até do 90 Desculpa MC Isso é 2017 Ele não tá aqui Então cê representa E faz a sua parte Lugar que tem museu Sempre vai ter a arte Para de falar do 90 Cê tá panguando Eu também preferi o Cid E nem tô reclamando Pega volta pra casa Vai errado A diferença entre nós É que eu sonho acordado Cê não tá reclamando Quando a batida Isso é ruim Apanhou pra ele No passado Hoje apanha pra mim Então Agora cê vai vendo Né irmão Sabe qual é a nossa diferença Hoje eu vou ser campeão Tá tranquilo Essa amiga até é esperada Falar é fácil Mas até agora Só tá tomando porrada Pega volta pra casa Pode ir pra garoto Me ganha com o seu nome Não com o nome do Zorro Não é por nada disso não Cê não compareceu Toma que um dia foi Um dia já bateu Cê sabe né meu mano Isso pra denegrir Todo mundo que levanta Um dia teve que cair Nada foi uma de pá Irmão Mas acabo contigo Aqui nessa sessão Você é fraco Não entende nada De R.A.P Se você vai se levantar Vai ser uma honra De novo refazer As instições Rápido manda bem É claro que tem pouco Mas eu honro os que tem Você tá ligado Aqui é um compromisso Ai 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 Isso Entendeu Idolata Só que você não é essa raça É a raça que não faz nada Ei É Eu não sou Tá ligado Mas do mesmo jeito Mano Você tá exterminado Eu não sou de raça Aqui você é minha gata Print- button garage Minha rua Eu sou vira lata Mano Pode cá Mas eu demonstro Você é cachorro Só que eu que mordo e vou um monstro Ai, José Desculpa te dizer Se morde bom um monstro, não grita Eu ouço o Rude Rue Não, mas eu não entendi Pitbull de garagem, roia e quebra os dentes Ai, meu filho, bate bate na rinha Cachorro que late muito, acaba na carrocinha Ai, meu filho, bate bate na rinha A derrota já hoje vai pro papel Se você não entendeu, eu te expulso do céu Porque eu vou te bater mais que a mãe do Gabriel Aê, só que foi pro Gabriel Nas rimas que você perdeu Gabriel vai tomar um pau, se essa disso Serve eu? Aê, só que foi pro Gabriel Eu sei que é sua, seu corpo foi cheia O Mike na mão não tá na sua hora Tá na minha hora, respeita-se Se você não abre, então chora Epa! Aê, só que foi pro Gabriel Aê, só que foi pro Gabriel Aê, só que foi pro Gabriel Você não abre, então chora Você não abre, não tem uma rima Você repetiu a mesma Você tá sem disciplina Meu filho, eu tive que ensinar Porque eu não tava na sua hora Eu tive que ensinar E você não sabe, é hora de rimar É minha hora de ganhar E também de ser campeão Repito a rima E você é falta de educação Aê, só que foi pro Gabriel 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 Dos dois lados Palavra, palavra, palavra Palavra, palavra Que não vem com nós Levanta a mão família Eu volto pra ferver E a minha mente engatilha Pronto para tirar daqui Ele é pequeno e corajoso Pena que você não é um Davi Por isso o César vem pra estremecer sua fé De frente pra mim Você sabe que não fica de pé Então da macha ré Te atropelo nessa pista Mostrando como faz Essa aqui é minha conquista Entendeu? Olha com cara de balde Se frustra Eu nasci no tiroteio Sua cara não me assusta Você pode até me encarar Essa parada Mas quando o Mike liga Você sabe que toma porrada E eu sei que a favela Sente minhas palavras Pois não sai da boca Isso sai da minha alma Mas calma O César sempre aplica Pois hoje a sua alma vai Pena que o corpo fica O César vem botar fogo na pista Mano, acabando contigo Logo destrava o cano Vários elementos Isso aqui é sensacional Pra acabar com o MC Que nunca tem potencial Você votaram terceiro Bárbara Sweet Votou terceiro Terceiro round Coloca sua mão pra cima E vem de barulho E vai, e vai Eu apresento o braço Eu não sou metida besta Pra mim você é um moda Eu só sou metido Em matar quem me incomoda Aê Seu babota é de imperador Só que o Driz acaba pulando Eu vi imperar sua dor Você não entende Pra mim ser um sequela Fica com o seu império Que o Driz Que é o porta-voz Na minha favela Aê Você é o César Seu cutão Hoje eu te pato Quebra e ainda rouba O seu coração Não rouba meu coração E vai além Porque o meu império É de rima Coisa que você não tem Então cuidado Meu parceiro Você pode parar Você fala de quebrada Eu tenho ela no olhar Eu tenho ela na minha alma Ainda vou além De quando eu O dobro que você tem O dobro que você tem O dobro que você pega Sabe que pode parar Se você quer batalhar Bota a cara pra me estampiar Pra mim você só grita E acha que é agressivo É igual sua aula Late muito E no fim é inofensivo Então volta pra casa pode parar Responde o que eu ataquei E vê se para de gritar Que é o meu Sua verdade Mas você já não mata Não deu uma resposta Alerta de decorada Só pode Mas agora sabe Não se tem necessidade Bota pra você Porque disso eu não preciso Chamou de imperador Minha rima não cesta Quem tem boca vai a Roma Quem tem prenda Enfrenta o César Isso você não quer Não me peito de laço Palhaço Tudo que você sonha Eu já faço Você falou demais Seu filho se destaca César acaba com você E o pirata me domada Toma que vai na favela Aqui a favela Eu só aceito Pode me mata Não caia Eu fico nervosa, toda vez que eu vejo o César rimar, tipo, eu fico travada na cadeira, assim, dura, eu fico tensa, cara. Porque é tão foda, mas é foda num nível, assim, que eu nem sei explicar, tipo, é um negócio além, sabe? Tipo, a força, esse cara me inspira muito, cara, tipo, ele me inspira muito, eu tenho certeza que não só eu, muita gente, sabe? A força dele, a maneira que ele rima, o que ele rima, as coisas que ele fala, e vai muito além do que só ele fala, ele pode só fazer uma rima boa ponto, Mas dá pra você ver que o que ele rima, é o que ele realmente sente, é o que ele realmente vive, é aí que tá a diferença do negócio, entendeu? A verdade nele, é a verdade no olhar, é a verdade na força que ele fala as palavras, é a verdade na forma que ele encaixa cada rima, na agressividade, é alma mesmo. Como ele mesmo citou ali numa rima, é alma mesmo, o bagulho é muito foda, é além. Toda vez que eu vejo ele rimar, é um negócio que me emociona. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, me segue no Instagram, agridoce__indie, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!